Música 1 a meniné 1 a meniné 2 a meniné 2 7 7 9 1 7 7 4 7 7 O caso da Fisé. E a 18 anos. E por favor. E a 18 anos. E o caso é bem. O caso da Fisé, é a 18 anos. em conta da piedra um Ir como se vê ele? É aquela forma de um arbre, Uma arbre que tem um arbre Um arbre que tem um arbre Um peço de santa Um arbre que está fr completamente Um peço de santa Um peço de santa Um peço de santa Um peço de santa ok o que é? 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 Aqui é a equipe. Aqui é o que é o avocat. Essa é a equipe. Então, principalmente, você não sabe o que é o avocatinho? Essa é a equipe. A equipe da água e o que é o avocatinho? O avocatinho é a equipe. E o que é isso? E o aguca, é isso que ele sente. Isso é o que ele sente. O aguca vai ser assim. É como é isso? É isso aqui. 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 O que é isso aqui. Ó. É isso aqui. Nos contes. Nossa, anyway.